Um homem foi preso depois de ser flagrado com pedras de craque e barra de maconha no leste de Minas. Aí. E é dinheiro, olha lá. Cédula de 200. O caso foi registrado na região central de Cuparac. Alessandra Garcia que tem informações dessa ocorrência pra gente, Alessandra, por favor. Ô Nico, essa ocorrência foi bem no início da noite de ontem, né, quarta-feira, no centro da cidade de Cuparac. Que isso foi depois que a polícia recebeu denúncia de que havia uma movimentação suspeita ali na localidade, né. Como eu já disse, uma rua no centro ali da cidade. A polícia então foi lá, ficou monitorando a situação e no momento em que uma mulher, essa mulher chegou, parecia comprar alguma coisa, a polícia então fez a abordagem e confirmou o tráfico de drogas. Foram apreendidos lá, barras de uma substância com todas as características de serem maconha, pedras que tudo indicava ser de craque, essas pedras inclusive já estavam embaladas, possivelmente para a venda, além de celular e mil e cem reais em dinheiro. O homem, ele é suspeito, né, o homem preso, é o suspeito de ser ali o responsável pelo tráfico de drogas. Nico, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Alessandra, por sua informação. Paz pra Cuparac, né? Nossa, seu Deus.